Quarto e último vídeo desse dia 31 de, desculpa-me, 30 de julho de 2021, não é? Então, a gente tá falando sobre todos os tipos de frio do Ártico e o da falta de humanidade, né? Com o próximo, com as pessoas. Eu sempre publico assim, olha, eu tô em dificuldade, eu fui boa aluna a vida inteira, em todos os cursos que eu fiz, interessada, respeitadora, frequente, mas tem um mandamento de Deus que eu não consigo cumprir. E eu acho que pra cumprir os outros nove, eu teria que ter sucesso pelo menos no primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todos os dias eu tento cumprir esse mandamento. E no final do dia eu faço oração pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. Porque verdadeiramente, Deus já colocou como primeiro mandamento, o mandamento mais difícil da gente cumprir de maneira consciente ou inconsciente. Então, eu tento cumprir esse mandamento todos os dias, mas eu não consigo. Eu me sinto falha, eu posso até não ser, mas eu me sinto extremamente falha. Os outros, então, nem se falam. Porque a gente luta, 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 mas a gente tá falhando. Então, eu sempre tô pedindo perdão a Deus, pra Deus me dar perdão, porque é uma questão humana, né? A gente ser falha é uma questão humana. Gente, o frio lá no sul realmente tá acontecendo. A probabilidade de chegar a menos 25, 20 graus é uma probabilidade real. O sul sempre tem frio, todo ano a gente sabe disso. É o único estado, a única região no Brasil que cai neve, não é? Mas esse ano isso pode acontecer em outros estados, em outras regiões do Brasil. E, assim, o que eu chamo a atenção é que ocorreu com um grande, um político, um rico, tem um bunker pra se esconder. Temos milionários no mundo que tem bunkers próprios, mas o povão não tem bunker. Então, voltando ao primeiro e ao segundo vídeo, eu digo a você, cada um exerça a sua própria defesa através do conhecimento e previsão. Pra que possam juntos, os seus familiares, no caso extremo, de uma alteração, que eu não acredito que essas alterações climáticas sejam pela natureza tão somente. Eu acredito que esses contratos, esses acordos climatológicos, têm suas entrelinhas que nenhum cidadão jamais comum, eu digo, será informado dessas entrelinhas. E digo mais, que nessa globalização, que é sinônimo de colonização, é justamente dentro desse mérito da questão, que as informações não chegam, apesar do evento internet e satélites, não chegam realmente a todas as nações do mundo de maneira igual. Tem muita coisa que ocorre que não chega ao conhecimento, a não ser que alguém meta a cara, eu vivo metendo a cara, entro nos jornais do exterior e ali eu vou aprofundando, entrando, beirando e tal, até conseguir, e aí eu faço a tradução e publico nos canais. Assim também eu faço a transcrição dos vídeos, tem ali em cada vídeo, em outra língua, de outro país, tem ali na base três pontinhos que ficam ao lado da palavra salvar. Você entrando ali, tem uma bandeirinha, embaixo tem, pra você fazer denúncia, se for caso, embaixo a transcrição. Você aperta a transcrição, abre o lado direito, uma janelinha retangular, na qual vem no idioma, no idioma seja japonês, coreano, alemão, vem. O que você faz? Separa o vídeo, você copia a Azula, toda aquela área, vai no Google Tradutor, coloca o vídeo, pede detectar o idioma, e do outro lado você clica no português e ele vai fazer a transcrição. A transcrição é meio complicado, principalmente quando é do Oriente Médio, da região oriental, asiática. Por quê? Porque ele não vai trazer a transcrição, muitas vezes, com a redação correta da língua portuguesa. É uma transcrição. Então, você pode publicar daquela forma, é inteligível, plenamente inteligível. Você pode publicar daquela forma, onde vai aparecer incorreções da língua portuguesa, ou você pode fazer a adaptação. Se você fizer a adaptação, eu aconselho a observar transcrição com adaptações da língua portuguesa. Para ninguém dizer que você mudou, alterou o conteúdo, e alterando o conteúdo, você altera o sentido da coisa. Tudo isso a gente tem que ver quando mexe com traduções e transcrições de vídeo. Mas vale a pena, porque você consegue muita coisa dessa forma, muita informação. Bom, o que acontecia na Alemanha, o que acontecia na Áustria, o que acontecia na Rússia, nunca acontecia no Brasil. Mudou isso aí. Tudo pode acontecer em todas as regiões. Aquela história daquela música, o sertão vai virar mar, até isso pode acontecer. Nós estamos tendo enchentes no deserto. Tudo isso pode ocorrer. Então, tudo isso mudou. É uma nova realidade. Ontem eu estava ouvindo um debate numa emissora de televisão, salvo engano, o CNM, que dizia a repórter, a entrevistadora, perguntava se o entrevistado acreditava que, mento, TV Cultura, que as pessoas, os seres humanos, iriam se readaptar ou se adaptar às novas condições climáticas. Porque existe um tipo de seleção. Lá na pré-história, na época da neve, verdadeiramente, que o homem das cavernas não tinha toda a defesa e aparato, muitos morreram porque não tiveram condições de uma adaptação. Então, hoje, no outro tempo da história, nós perguntamos vai haver condições do homem se adaptar ou não. Bom, o homem não se adaptar significa perda da vida. A perda da vida contribui para um projeto, para mim, hediondo, chamado projeto despopulacional. O que quer dizer isso? Em palavras bem simples, sem aquela paranoia de conspiração, não. É uma realidade. Não vai ter sol para todo mundo, não vai ter comida para todo mundo. Acabou. Tem que ter sol. Nós estamos com sol artificial na China. Entendeu? Esse sol artificial, ele pode ter sobre ele um controle pleno, mecânico, tecnológico do homem, até na emissão dos raios artificiais a serem emitidos. E eu acredito que esse controle, hoje, fora do sol artificial, a tecnologia já esteja operando. Porque tem acontecido coisas, assim, fantásticas. Fantásticas. Você dependura, dona de casa, a roupa no seu varal? Vê se já aconteceu com a senhora. A senhora é dona de casa, às vezes tem pouco estudo, nem nada, mas vê só o que a senhora observa e não anota. Anota o dia, a hora, anota os fatos, deixa escrito lá no papel, porque depois a senhora vai ver aquilo divulgado de uma outra forma, numa grande descoberta científica aí, porque eles guardam o ouro até o final, por momento certo, né? Então, o que ocorre? Você já colocou roupa no varal? Já colocou roupa no varal. Então, deixa eu falar pra você. Já aconteceu de você colocar, assim, lã, algodão, tergal e outros tipos de fibras, de tésteis no seu varal? E até então, você via que aquela peça, por exemplo, de moletom grosso, aquela coisa bem grossa, ela demorava a secar, vamos supor, até dois dias, dependendo da estação climática, não é? Mas que, de repente, você foi olhar, vamos supor, e você viu recolher, né? Depois de um espaço-tempo, você verificou que aquele moletom seu estava completamente seco e do lado tinha uma camiseta de malha fria e a malha fria estava molhada. Então, o moletom, ele secou em menos tempo, num tempo diferente daquela peça de malha fria. E aí? Você só vai falar assim, esquisito, o marido vai chegar em casa, aí, bem esquisito, sabe o que aconteceu hoje? Não te conto. Não é que a calça do Luizinho de moletom secou muito mais rápido que a camisetinha do Joãozinho? Eu achei isso tão estranho. É isso que vai ocorrer. Ninguém para pra prestar atenção. Então, por que que o raio do sol incidiu durante tempo X determinado mais sobre o moletom do Luizinho do que a camiseta do Joãozinho? Porque, que outra explicação haveria? O mesmo varal, lugar plano, tá lá o varalzinho. O sol, mesma posição. Ah, mas você estende roupa nesse varal há cinco anos. E é a primeira vez que você observou esse fato. E muitos outros irão seguir. Como é que faz assim? Por que que em uma determinada peça de roupa há maior concentração desse tipo de raio solar que faz com que essa peça seque e ali do lado? E outras inversões? Tipo, o algodão demorando a secar mais do que uma outra fibra, outro tecido muito mais grosso que acumula mais água nos seus fios e demoraria mais. Então, essas inversões, elas estão ocorrendo há muito tempo. Esses dias eu lavei roupa e estendi. Eu adoro observar. Enchi todos os varais. O quintal grande enchi todos os varais. Aí, eu joguei uma água do lado esquerdo. Tudo cimento. E do lado direito estava completamente seco. Não choveu. Não estava quente, estava cinzento o céu, mas não choveu. Estava meio frio, não choveu. Então, ali estava tudo seco. E do lado, assim, as plantinhas que eu tenho. Eu entrei na cozinha por uns dois minutos, não sei. Quando eu saí, aquele lado direito seco estava molhado como o lado esquerdo. Eu olhei para o céu. E falei assim, mas o que está acontecendo? Aliás, vou retornar. O lado esquerdo estava seco, estava molhado e o lado direito molhado. Vou repetir. Me vê aqui a memória. O lado direito molhado, o esquerdo molhado, assim, por cima. Eu entrei na cozinha e voltei e fui estender mais uma peça de roupa nesse lado direito. Quando eu cheguei lá, ele estava completamente seco. Questão, assim, de dois, três minutos que eu entrei. Quando eu bati o olho, como eu vivo fazendo essas observações, eu corri, entrei, tomei o celular da mão do menino. Mas, no meu celular, falei, peraí que eu já trago. Fui lá e fiz um vídeo e coloquei, está no YouTube. Na Lídia Araújo Leite, está lá. Inclusive, a capa do vídeo são as roupas estendidas no varal. E aí, quando eu olhei aquela parte seca, eu comecei a coçar a cabeça, liguei o celular dos meninos e já filmei, já fui falando tudo. E já postei. Falei, tem que ter uma explicação. Não é? Porque, realmente, esse fenômeno aconteceu. Pra mim, isso é um fenômeno. Gente, se tivesse um sol escaldante, ainda assim, eu garanto pra vocês, aquilo não teria secado em dois, três minutos. Mas, estava frio. De onde veio esse calor que absorveu, essa temperatura que absorveu aquela água que estava ali no cimento? De uma forma absoluta, secou o cimento por completo. De onde emanou essa onda de calor? Porque você sabe que a água, quando você põe a água pra ferver, ela evapora e sobe. Evaporou, mudou de estado. Líquido, virou vapor. Mas, ali, no cimento, a ação é feita exercida naquela região, não foi exercida na outra. Tem alguma coisa errada aí. De onde veio? Eu olhava pro céu, eu não via sol forte. Eu olhava pra um lado, olhava pro outro. Falei, eu não tô fazendo um filme, né? Porque Hollywood tem recurso tecnológico pra isso. Eu não tô fazendo um filme. Deve ter alguma coisa errada nisso. E até hoje eu tô pesquisando, eu não encontrei resposta. Eu não encontrei resposta. Mas é isso. Então, como que eu vou duvidar, gente? Que pode acontecer de nevar no Rio de Janeiro? Se tanta coisa tá acontecendo debaixo do meu nariz, não precisa nem colocar no Jornal Nacional, nem emissora nenhuma. Como é que eu posso duvidar de tudo? Quando fala que pode haver terremoto, abalo sísmico no Brasil. Como é que eu vou duvidar, gente, se já está ocorrendo tanta coisa? Porque esses abalos, às vezes, em baixa magnitude, eles são imperceptíveis. Eles são imperceptíveis. O que falta é fiscalização. Fiscalização. Tem que ser fiscalizado. Todo o território tem que ser fiscalizado. Porque com essas águas, com essas enchentes, com essas mudanças climatológicas, fica tudo muito mais vulnerável. O solo também pode se tornar vulnerável em determinadas camadas. E uma coisa agrava a outra e aquilo cresce. Não é? Então, a gente precisa de estar, assim, eu digo sempre, o cidadão está muito acomodado. A responsabilidade pela segurança nacional, a responsabilidade pela segurança do seu estado, da sua cidade, da sua comunidade, da sua família, não é só do estado federal, nem do estado, nem do estado, nem do estado, do governador, nem só do prefeito. Todos nós temos responsabilidade em salvar e qualquer coisa, mesmo que para você possa parecer que não é nada demais, você tem que comunicar às autoridades. Eu acho que cada estado deveria ter um telefone, um de três dígitos, com uma equipe técnica. E o cidadão ir reparando qualquer coisa. Ai, eu estava hoje na cozinha, do nada, dos corredores de pratos, caíram três talheres. E parece, assim, que balançou. Você está entendendo? Qualquer coisa, assim, que você acha que está esquisito, que a pessoa não tenha medo de fazer a comunicação. E aí, comunicou nesse número de três dígitos, as autoridades, ali já é para esse fim, eles vão chamar os técnicos suficientes para poder comparecer à sua residência, à sua rua, para fazer um levantamento, entendeu? Para ajudar também a cercear os prejuízos causados pelas enchentes, pelas chuvas, pelas inundações, principalmente nas áreas de risco. Eu acho que seria extremamente... Eles comparecem, eles verificam, eles te orientam. Se for preciso te tirar dali, te remover para um local, até que tudo seja examinado, investigado, entendeu? Para a sua segurança, da sua família, eles também vão fazer isso. A Defesa Civil faz isso. Eu acho que compete também a cada cidadão, entendeu? E sem essa de fazer piada, não é? Passar trote, gente, que perda de tempo, não é? Então, sem essa de ocupar as autoridades, os tecnólogos, as pessoas responsáveis, não é? Com mentiras, com tapeações, com invenções de histórias, se divertindo. Vai se divertir às custas de outra coisa que possa, sim, comemorar a vida. Mas que não chamem a morte e acidentes, não é? Tudo isso é extremamente necessário. E, assim, morador de rua é um problema nosso. Nós já não podemos dizer, eu não posso me pegar e morar lá em cima da montanha, numa mansão. Ter meu luxo, a minha vida, os meus privilégios. E esquecer que em torno de mim existem outras pessoas. Porque isso já não me compete, não compete a ninguém. A realidade é o seguinte. Ou todo mundo se une, todo mundo busca ajudar da melhor maneira possível. Ou o caos será inevitável. Em todos os sentidos. Certo? É muito bonito aqui em Sorocaba. Final de semana, os moradores de rua não têm alimentação. A última informação que eu obtive. Se eu estiver errada, me desculpe. Então, o que ocorre? Filhos de carro param na praça principal, onde tem o maior número de moradores. E eles dão lanche, marmiteques e tudo. Eu ouvi isso vindo da igreja um dia. Muito louvável, é muito bonito, não é? Mas, em verdade, aquele cidadão que está ali, dependendo de você, da sua família, da sociedade, ele não deveria estar ali. Ele deveria também estar passando ali, saindo de uma igreja, ou de um evento, de um lugar qualquer, passeando com a sua família no dia de domingo, de volta para casa, para debaixo de um teto, não é? Ele tem direito à dignidade, como qualquer outro ser humano. Então, é um problema social que não vai ser resolvido a curto prazo. Aqui nós temos o prefeito que está empenhado nisso. Eu, quando candidata, apesar de não ter ganhado, não ter sofrido a vitória, era um dos meus projetos, entendeu? Então, assim, o prefeito está empenhadíssimo nessa questão com os moradores de rua. Mas, olha, a minha briga maior, inclusive, já discuti com médicos pelo telefone, SAMU, passar, ver um cidadão deitado, em situação terrível, não sabe nem se ele está vivo ou se está morto, debaixo do sol, e ligar para que venham recolher, para dar assistência médica necessária, porque é um doente, é alcoólatra, é doente. E de quem que é a responsabilidade de pessoas doentes? Vai dizer que ele está ali porque ele quer? Você sabe que para uma pessoa doente, alcoólica, não é porque ele quer, ele já não tem querer mais, ele não tem domínio sobre a necessidade dele em relação ao álcool. Então, eu ligava e eles diziam, minha senhora, ele está alcoolizado, eu não vou liberar a ambulância para pegar. Nós não pegamos, porque nesse meio tempo pode surgir uma questão de emergência real. Poxa, que questão de emergência real pode surgir? Por que que ele não é uma emergência real? É recolher. Veja nesse frio que está fazendo. Se uma pessoa alcoolizada, perdeu os sentidos, ou ficar dormindo aí em um lugar totalmente descoberto, ele amanhecer morto. Não é? De quem vai ser a responsabilidade? É porque ele escolheu esse caminho, ele quis morrer, que morra. É assim mesmo. Isso me preocupa muito. Então, isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Tem que haver uma legislação, inclusive formar uma equipe, ter um estabelecimento hospitalar adequado, uma equipe adequada para vir, recolher, levar, hidratar, alimentar, higiene. Assistente social vem, faz aquela pesquisa de investigação, os familiares, quem são, e trazer. Trouxe os familiares. Conscientizo os familiares. Cada vez que dá entrada a um desses no hospital, eu colocaria a promotoria pública no meio. Promotoria chama os familiares, vou conversar com vocês. Vocês são responsáveis por ele. Quem sustenta a casa? É ele. Vocês comem, pagam aluguel, água e luz com o salário dele. Isso quando o morador de rua, o embriagado nas ruas, na sarjeta, eles já são aposentados ou recebem algum tipo de auxílio. A família recebe por ele e não repassa. Então, se vocês estão sendo sustentados por ele, vocês vão ter que ajudá-lo a sair dessa situação de rua. Cada vez que ele for trazido, eu serei comunicado. E se a família não tiver condições suficientes de tratá-lo, então nós vamos tutelar. O Estado vai tutelar e vai aguardar até a recuperação dele. Ah, mas isso é inconstitucional. Não. Isso não é inconstitucional. Porque o Estado cuidando dele é diferente. Nesse caso, tem que ser dessa forma, porque tem famílias que se acomodam, o cara está na rua, você está entendendo? Está se enchendo de drogas e de bebidas, mas a aposentadoria, a família recebe. Então, que morra. Principalmente se tem filhos menores, que daí dá direito à continuidade da pensão, que dá direito à continuidade dos vencimentos. Então, eles estão na rua, eles estando na rua, ninguém quer nem saber. Tem família que abre mão do seu ente familiar. E tem família que abre mão porque não aguenta mais. Já usou todos os recursos, já fez tudo o que pôde. Então, tem que ter um acompanhamento junto ao promotor e assistente social para a reabilitação, para a recuperação da saúde desse cidadão. Mas se não for dessa forma, os moradores de rua continuarão aumentando em todo o Brasil. Infelizmente, essa é a verdade. Certo? Porque a reabilitação... Tem morador de rua que deixa todo o dinheiro em casa. Eu ouvi isso.